E aí, tudo bem? Eu sou o João Pimenta, e essa é a minha Academy. Uma das minhas maiores paixões são animes e mangás. E bom, uma boa história é aquela que a gente se sente imerso no universo em que ela nos apresenta. Dentro da Academy, pude aprender como construir um app em que o usuário se sinta imerso durante toda a sua experiência. Também tive a oportunidade de desenvolver minhas soft skills. É como se sentir no seu multiplayer favorito, em que seu time está na desvantagem, mas conseguem virar o jogo. Dentro da Academy, eu descobri que programar pode envolver muita criatividade. Mais do que isso, me sinto muito mais satisfeito ao saber o propósito das linhas de código montadas. A comunicação com a equipe de design torna a programação muito mais eficiente. O principal aqui na Academy é explorar todas as áreas possíveis. Afinal, ninguém é bom em tudo. E é por isso que a Academy é única, pois dessa forma, compartilhamos e adquirimos experiências, e ao final de cada produto, geramos muitas e muitas conquistas. Não perca essa oportunidade. As inscrições para a próxima turma já estão disponíveis.